Me surpreende a cada dia, Daniel, o tanto que as pessoas buscam. A nossa maior missão é a evangelização. Façam um atendimento personalizado para a pessoa. Se você não fizer, outro vai fazer. O mercado religioso tem um crescimento acelerado no Brasil, o que é resultado de uma demanda gerada por cerca de 87% de uma população que se declara cristã. Isso segundo dados do IBGE. E ocorrem manifestações da fé de diversas maneiras, o que movimenta a economia, com a construção de templos e igreja, instalações de sistemas de segurança, vendas de artigos religiosos e shows. Além de festas, romarias que turbinam o turismo religioso com a movimentação de aproximadamente 15 bilhões de reais por ano. A nossa entrevistada de hoje acompanha a evolução desse nicho de mercado já há muito tempo. Eu sou o consultor Daniel Ludwig e esse é o Prime Business que você sintoniza pela rádio Hits Prime FM, acessa na internet pelas redes sociais do Portal 93 e na televisão pela Real TV, afiliada Record Sinop. Fique conectado que eu volto já já. Prime Business, oferecimento Nova Mídia, agência de publicidades com 25 anos de experiência. Sandalharia, a multimarcas de chinelos e personalização do Shopping Sinop. Revista Noticia MT.com.br. A história de Mato Grosso passa por aqui. Promover ou intensificar a conexão com Deus, com suas crenças e fortalecer a fé são grandes responsabilidades de quem empreende no mercado de artigos religiosos. É preciso mais do que exercer a fé no Supremo Celestial. É essencial acreditar em si mesmo, em seu potencial e ter sensibilidade de sobra para oferecer um atendimento realmente de coração. E a Suma Tugrossense, lá de Sete Quedas, trilhou outros caminhos até reconhecer o seu propósito. Criada sempre na companhia dos avós, foi com a avó que ela adquiriu conhecimento de comércio e se apaixonou pelo segmento. Depois de anos, apoiando e trabalhando com a avó materna, ela resolveu começar uma nova história. A sua história. Construída de acordo com seus objetivos e o seu perfil. Trabalhando com a fé e com muita fé. A nossa entrevistada do Prime Business de hoje é a empresária Eloá Ferronato, proprietária da Santa Loja. Eloá, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por esse tempo desprendido aqui para compartilhar conhecimento com quem nos acompanha. Imagina, Daniel. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, com todos que estão nos acompanhando, dividindo um pouquinho da minha história. Eloá, você é empresária há pouco tempo. Trabalha na área há muito tempo, mas realmente decidiu empreender há pouco tempo. E isso me fez querer te perguntar, aproveitar que você está no frescor do empreendedor, da mente empreendedora. O que te levou, o que te empurrou para empreender? Daniel, eu sempre tive uma admiração muito grande pela minha avó, que é a vida toda no comércio. Mas com tanta evolução de tecnologia e tal, eu fui buscando isso. Eu acho que acendeu ainda mais essa minha chama, o amor pelo negócio, com tantas coisas diferentes que eu poderia fazer. Eu falo, por que não, a partir de todo esse aprendizado que eu tive com ela, construir a minha história? E aí eu falo, decidi então começar o meu negócio, já com toda essa evolução, trazendo muita coisa diferente. Podemos dizer que o teu motor de motivação é realmente fazer do seu jeito, é ter um negócio que traga o teu toque pessoal no dia a dia. Sim, sim. O meu, eu falo assim, eu quero construir a minha história, trazendo coisas diferentes, promovendo essa conexão, que é a nossa missão ali com a loja, de uma forma diferente, uma forma mais dinâmica, trazer muitas coisas legais. Você é uma empreendedora que, dá para se dizer que começa numa das maiores crises do último século. está entre as maiores, claro, nós tivemos outros momentos muito difíceis, mas nos últimos 100 anos, e para quem é empreendedor recente, ela está muito fresca, que é a crise da pandemia. No segmento de artigos religiosos, a fé se pronunciou mais, se pronunciou menos, como é que isso impactou nos seus negócios? Olha, Daniel, não vou mentir para você, mas no início da pandemia, quando deu aquela primeira quarentena, e fecha comércio, realmente nós ficamos bem preocupados. E aí eu falei, bom, falei com a minha avó, nós precisamos tirar uma oportunidade disso, porque parou, de repente parou o que mais movia a loja, que eram os encontros da igreja, parou os encontros, parou missas, parou os acampamentos, o que nós podemos fazer? E pedindo a luz do Espírito Santo mesmo, e aí eu comecei a trabalhar, aí eu comecei a trabalhar bem forte no marketing digital, e colocar, poxa, o que significa a pessoa ter uma cruz dentro de casa, ou ter uma imagem, ou ter um livro ali que você pode fazer suas orações, e assim a gente foi colocando, foi colocando, e nós tivemos um resultado muito positivo, realmente conseguimos impactar as pessoas, nessa busca, nessa proximidade, quantas famílias que perderam antes queridos, e isso levou as pessoas a buscarem mais a Deus, a pedir a proteção e tal, eu falo que foi um momento de muito aprendizado, a pandemia, desde o início, muito aprendizado, nós podemos tirar oportunidades, porque nós somos um comércio, então nós tiramos uma oportunidade muito legal, que nos fez crescer, e nós pudemos contribuir com o crescimento das pessoas também, no lado espiritual, foi muito bom, está sendo muito bom, né? É. Eluá, você citou uma situação que às vezes é complicada, realmente, comércio, religião, como é que você trabalha essa conexão, mas isso você responde para a gente, depois do intervalo. A CIDADE NO BRASIL REVISTA NOTICIAMT.COM.BR PORTAL DE NOTÍCIAS ALIMENTADO DIARIAMENTE COM NOTÍCIAS CONTENDO INFORMAÇÕES IMPORTANTES DO ESTADO DE MATO GROSSO A HISTÓRIA DE MATO GROSSO PASSA POR AQUI REVISTA NOTICIAMT.COM.BR Legenda Adriana Zanotto 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 As vezes eu fico assim até impressionada, falo meu Deus, eu compro as vezes de algum fornecedor lá de São Paulo E alguém de São Paulo entra lá no meu site ou no meu Instagram e compra o produto Mas assim, nós estamos usando a plataforma do Facebook, do Instagram e eu tenho um site também que está assim, diariamente eu estou alimentando ele para poder, que o país todo tenha acesso aos produtos, né? E é muito bom, eu particularmente amo marketing digital, eu procuro sempre estar vendo o que está em alta, né? Pra eu trazer pro mundo religioso e evangelizar as pessoas através desse canal, que hoje todos têm acesso, né? Todos têm acesso a esses canais. É um jeito de levar essa informação, né? Ou seja, ela não precisa estar na casa das pessoas, ou seja, ela não precisa estar na loja ou não precisa estar num templo religioso para ter essa informação, ela pode ter em casa a partir do dispositivo móvel e você está levando isso para ela. Sim, sim, e eu sempre procuro, assim, orientar as minhas colaboradoras, as minhas consultoras de venda, façam um atendimento personalizado para a pessoa, que ela se sinta dentro da loja, né? Às vezes fazendo um vídeo ali do produto, deixando a pessoa bem, criando aquela emoção, né? Aquela expectativa de ter aquele produto em mãos, né? E é isso, é a fé, a devoção e junto com o produto, acho que fecha aí essa proximidade da pessoa com Deus, né? Que é isso que elas estão buscando. Eu vejo que você usa, então, justamente a ter sempre conteúdo, esse conteúdo ser relevante para quem está acompanhando e você apontou uma coisa que é muito importante quando a gente fala do mundo digital, que é a constância. Ou seja, você está sempre falando e aí está a dica pessoal para vender para o Brasil inteiro pela internet. É, é o foco, né? A internet ali, esse mundo do Instagram, de fazer os stories e tal, é foco. Ah, hoje eu não estou afim. Tem que fazer, tem que fazer, é constância. Quem é visto é lembrar. Assim como abrir a loja, precisa abrir a loja na internet também. Sim, às vezes eu chego na loja, um simples story ali, eu estou passando, mostrando um bom dia, né? Tipo, cheguei aqui, mas alguém está vendo e alguém lembrou, né? Ah, nossa, preciso de algo. Então, vamos dizer, nem tudo são flores, né? Nem tudo é o que deu certo até aqui. Quais são os desafios que você enfrentou nesse tempo de empresa e de negócios? Então, Daniel, para mim, essa transição, né? Da loja, da minha avó, eu assumindo como, eu falo, a dona, né? Do CNPJ, eu não tinha muita, não noção, mas não via, talvez, assim, de uma forma que por trás de um CNPJ existe um CPF, né? Que é a cabeça de tudo. Eu sempre gerenciei como se fosse minha, mas a partir do momento que ela se tornou minha, a responsabilidade é muito maior e eu senti mais os desafios. Como? Aquela preocupação de você manter uma equipe bem conectada, assim, com aquela responsabilidade de tornar eles seus multiplicadores, né? Desafios do próprio comércio, né? De negociação com os fornecedores, de frete, de... Mas, assim, eu tô conseguindo, tô aprendendo a cada dia, seja com todos os desafios com as colaboradoras, eu estou com uma equipe nova e, assim, agora, meu maior desafio é tornar elas multiplicadoras, né? Eu falo que esse é o maior desafio. Eloá, eu vou te pedir um tempinho agora, vamos dar uma pausa, que nós vamos chamar aqui o nosso consultor, o Vitor Medina, ele vai trazer uma dica pra gente, ele sempre traz uma dica empresarial que complementa as nossas conversas. Vitor, é com você. Olá, amigos do Prime Business! Chegamos ao momento Dica do Consultor. Hoje, eu quero falar com vocês sobre assessoria de imprensa, pra empresas, pra autônomos, exatamente. Eu sou o consultor Vitor Medina e trago essa dica pra você. Dica do Consultor Muito bem, assessoria de imprensa. Muita gente pensa que serve apenas para órgãos públicos, né? Prefeituras, câmaras de vereadores ou grandes empresas, grandes corporações. Não, assessoria de imprensa serve pra todas as empresas. Inclusive, pros autônomos também, pra médicos, dentistas, advogados, as pessoas que realmente precisam se aproximar da imprensa. Aqueles que precisam conversar com um público diferente é e criar autoridade. A imprensa tradicional, que nós já falamos em outra dica, ela ajuda o quê? Validar. Ela ajuda a ser avalista daquela notícia. E a assessoria de imprensa vai te aproximar justamente desses veículos de comunicação que vão avalizar o seu serviço, avalizar o seu produto. Claro que ela é muito utilizada em gestões de crise. Mas, porém, se você fizer um trabalho com uma assessoria de imprensa bem feito, dificilmente você vai passar por uma crise. E se chegar a ela, com certeza vai superá-la com facilidade. Você pode ter um assessor dentro da sua empresa, como você pode contratar uma empresa terceirizada, como você pode contratar por serviço, pacotes, um serviço aqui, um serviço ali. Eles vão fazer os releases pra vocês, eles vão mandar isso pra imprensa, eles vão conseguir entrevistas pra que vocês consigam falar de produtos e serviços, falar do negócio de vocês, fazendo essa aproximação. É uma forma diferente de fazer propaganda, é uma forma espontânea, com conteúdo jornalístico, rico em informação. Então, essa é a dica do consultor de hoje, contrate uma assessoria de imprensa e se aproxime, se posicione. Grande abraço, sucesso sempre, é com você, Daniel. É isso aí, Vitor, realmente, assessoria de imprensa é fundamental. Tanto em momentos de crise, às vezes pra uma gestão de crise, mas pra você não chegar nela, ou seja, ela ajuda a você se manter conectado dos assuntos da sua empresa, das conversas da sua empresa com a imprensa da cidade, com a imprensa do país. Vale a pena ficar de olho nisso, vai além da propaganda. E nós seguimos aqui com a Eloá, Eloá Ferronato, lá da Santa Loja. Eloá, eu gostaria que você falasse pra nós, tem um dado que tem aparecido muito pra gente nas consultorias, quando a gente faz pesquisa de campo, o número significativo de pessoas cristãs se declaram com fé, mas elas vêm crescendo em não ter religião, ou seja, elas não são nem evangélicas, não são católicas, não estão em nenhuma orientação de uma religião, ou ter uma igreja, um templo que siga. E eu olho pra isso e aí eu me pergunto, será que isso afeta um negócio como o seu, da religiosidade, pros próximos anos? Como isso tem se comportado também? Você fala um pouco de crescimento, mas como você vê o teu negócio pra daqui 10 anos? Como é o negócio da Eloá em 10 anos? Então, Daniel, a nossa maior missão é a evangelização, né? E hoje, eu falo assim, para nós católicos, nós temos as imagens que nos remetem a Deus, que nos fazem nos aproximar de Deus. Mas nós temos muitos outros produtos que também nos aproximam de Deus, uma boa leitura, nós temos a Bíblia. Então, eu falo assim, temos que sim nos preocupar com esses dados e buscar produtos que possam aproximar essas outras pessoas a Deus também. E falo, por isso a minha maior missão é de evangelizar, né? Trazendo esses tipos de produtos, não só as imagens, mas outros tipos que conectam essas outras pessoas também com Deus. Que elas, embora não sigam o catolicismo ou uma outra religião, mas elas estão conectadas com Deus e elas estão buscando, né? Então, essa é a minha missão. Eloá, eu queria que você contasse pra gente, você é uma empreendedora que está com a mente fresca do começo do empreender. Isso pra gente é muito importante, às vezes a gente já passou muito tempo do frio na barriga do começo. E eu queria que você desse um conselho pra quem está começando, ou seja, pra quem está começando com empreendimento hoje, ou pretende começar logo, que conselho você dá pra essa pessoa? Como ela deve começar? Daniel, o conselho que eu dou, esteja em constante busca das inovações, acompanhe isso, porque é uma coisa que eu até compartilhei com o Vitor. Se você não fizer, outro vai fazer, né? Tenha foco, né? E procure qual que é a sua motivação, qual que é o seu motivador, onde você quer chegar. E foco, né? Eu falo assim, que tendo esse conhecimento junto com a ação, né? Você consegue alcançar os seus objetivos. Maravilha. Eloá, obrigado pela sua conversa. Lamentavelmente nós estamos chegando no final do programa. Adorei a sua simpatia, o seu conhecimento, foi muito bom. E eu queria deixar aqui agora um espaço para as suas considerações finais, ou alguma dica a mais que você possa compartilhar com quem nos acompanha. O espaço é seu. Muito obrigado, Daniel, pela oportunidade. É muito bom, já logo nesse início da minha caminhada, poder compartilhar com as pessoas, né? Um pouquinho da minha experiência, embora eu já esteja no comércio a vida toda, né? Praticamente. Mas é sempre bom a gente aprender e melhor ainda é poder dividir. A pessoa tem até em mente, mas escuta a outra pessoa, né? Eu, assim, eu estou 100% animada, 100% determinada, né? Eu acho que esse é o conselho que eu posso deixar para as pessoas, é que vá atrás, né? Se tem esse sentimento dentro de você, corra atrás, né? Foco, tenha foco no que você quer e nos seus objetivos que dá certo. Perfeito. Eloá, muitíssimo obrigado. Para você que nos acompanhou até aqui, esse foi o Prime Business de hoje, onde eu falei com o Eloá Ferronato, da Santa Loja. E na semana que vem, nós temos um encontro marcado para mais um Prime Business. Até lá! Prime Business, com Daniel Ludwig. Oferecimento Nova Mídia. Agência de publicidades com 25 anos de experiência. Sandalharia. Somente marcas de chinelos do Shopping Sinop. Crocs, Havaianas, Colt, Cavaleira, Acostamento, Coca-Cola e muito mais. Revista Noticia MT.com.br. A história de Mato Grosso passa por aqui. Legenda Adriana Zanotto